Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo novidades do dia de hoje do Ultimate Team Como você pode ver aí na tela, novo jogador da Premier League como objetivo Hector Bellerin, nesse vídeo vamos analisar pra ver se vale ou não a pena completar esse objetivo Vamos falar também sobre os códigos que vazaram É, vazaram aí códigos dizendo que podemos ter ótimos DMEs nos próximos dias Pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora E quer ficar por dentro de tudo que rola dentro do Ultimate Team Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais Bora começar então pelo nosso garoto Hector Bellerin Que você precisa pra ter essa carta Os objetivos serão feitos aí através dos amistosos, o que ajuda bastante Ah, você precisa vencer partidas, 15 partidas né Com o jogador da Premier League como os titulares Só com o jogador da Premier League Vem em seu time Oh, Premier League Passa tudo no Jogador da Premier League Dê assistência no Jogador da Premier League Dê assistência no Jogador da Premier League Dê assistência no Jogamento Quatro partidas Alô, faça a ordem que você jogou, colocado por trás Tem parte do dinheiro, e é só isso que você tenta fazer Pra ganhar o equilíbrio mesmo, e todos os motivos Eu acho que tá bem, tá bem, tá bem, tá bem A maioria da galera se senta lá, e se você quiser Dá tempo, dá tempo, tá bem, tá bem Completando cada um desses objetivos você ganha 250 de XP Então são 5 objetivos, 1250 XP Então ainda tem esse benefício Fora que cada novo objetivo vai te dar um pacote específico Quanto mais de três vezes que é vencer as duas partidas Vai te dar um pacote de todos os jogadores Vamos para a nossa carta Para chegar a ser um bom dia Vai te dar um pacote de todos os jogadores Obrigado gente Por isso que você vai te dar um pacote de todos os jogadores E aí E aí E aí E aí O que isso significa? Que o filho da puta do Bellerim vai subir E vai deixar o seu time totalmente desguardecido É igual o Marcelo Ah é a mesma coisa que o Marcelo Então por isso que eu falei Se de repente você vai jogar mais competitivo Cuidado Porque isso pode te prejudicar Tá bom? Ah então tem que ir Para este artigo Para o time de existir Como os velhos dele tem que ir Bem-se em voltar A minha vida Sem sair me da altura É o funcionamento É o que eu acho que você tem que ir acessou Mas o melhor é o que eu faço Porque o seu status é mais claro Se o seu time é mais claro Melhor é mais brato Perda mais boa Então não tem isso de novo é fácil é melhor que o futebol não atira no futebol assim só falta e falta e o bacto 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 ae e ae e o bacto e ae e que as e e ae a a na defesa ele mostra que tem Tem mais defesa do que o Walker, porém, ali nas interceptações ele ganha, perde no cabeceiro, ganha na marcação, ganha... Não sei o que que é ele. Aqui é o cabelo, o que que é? Vira o cabelo que eu faço bastante, né? Ali o cabeceiro... E o Tinho também vai... Boa! O B. O B. O B. Falar, 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 Falar... Vou fazer o primeiro. Não deixando o bote... Vale a pena. Eu vou fazer, vou fazer pela direita também né? Depois vi o gente vai entrar na primeira linha, mas... Falar, Falar, Falar... Tá! Velo lado, piro lado aqui, vamos fazer a minha frente, vai. Para o lateral. O que é isso? 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 O que é isso?